A opinião dos nossos convidados é de inteira responsabilidade deles e não corresponde necessariamente à linha editorial da Brasil Central. Olá pra você, muito obrigado pelo carinho dessa audiência extraordinária que cresce a cada dia, cresce porque você participa por meio do nosso WhatsApp 62993115327 e por meio do YouTube da TV Brasil Central que tá bombando o programa de hoje, muito especial, na verdade é uma entrevista com um deputado federal que é um fenômeno nas redes sociais e teve uma votação muito expressiva. Então, se teve uma votação muito expressiva, a gente chama aqui para o TBC Debate. Fizemos o convite para que o deputado federal Gustavo Gaia debatesse com dois parlamentares do PT, Adriana Corce, que é deputado federal, assim como ele, e o deputado Mauro Rubem, os dois não demonstraram interesse, por isso o espaço é todo de Gustavo Gaia, mas daqui a pouco eu vou perguntar para o deputado Gustavo Gaia se ele topasse, se ele toparia um debate com qualquer parlamentar do PT. Aqui brigam as ideias e não as pessoas, portanto, desarme-se, está no ar a partir de agora o TBC Debate. Em busca do argumento perfeito, Gustavo Gaia, deputado federal que tem um alcance extraordinário nas redes sociais, é polêmico e nós vamos falar com eles sobre todos os assuntos sem censura, sem filtro. Tudo bem? Seja muito bem-vindo, Gustavo. É um prazer estar aqui, Rafael, mais uma vez, no programa TBC. Infelizmente, eu até peço desculpas aos nossos colegas que estão aí assistindo, que estão acostumados a assistir a um debate. Eu gostaria muito que houvesse um debate aqui hoje, mas os convidados parlamentares do PT decidiram não comparecer. Enquanto a sua pergunta sobre qualquer parlamentar, qualquer parlamentar do PT ou de qualquer outro partido, eu acho que quanto parlamentar nós somos funcionários públicos, então nós temos sim que nos mostrar as nossas posições, argumentar as posições contrárias e mostrar por que a gente está aqui. Eu fico muito triste que Adriana Corsi e Mauro Rubem tenham decidido não comparecer, mas quem sabe numa próxima oportunidade eles pensem melhor e honrem seus votos vindo aqui e defendendo as suas pautas. Então vamos para esse debate, entre aspas, diálogo aqui e espero poder contribuir bastante com o programa. Vamos fazer o seguinte, como está a sua agenda daqui 15 dias? 15 dias eu tenho que olhar aqui, que dia que dá da semana? Na sexta-feira, daqui 14 dias mais precisamente. Vamos ver, eu te respondo agora. 15 dias seria dia 30. Sim, sim, a gente já faz o desafio. Dia 30 eu estarei em Bela Vista. Estará em Bela Vista, nesse horário, no horário do programa. É, eu vou sair daqui para ir para lá em torno de meio dia. Perfeito, perfeito. Então vamos ver uma data durante o programa, talvez a gente consiga essa data, sexta-feira. É isso. No dia 6 de outubro, tem nada marcado. 6 de outubro. 6 de outubro. Dia 6 de outubro, daqui dia da semana? Da nossa sexta. Da nossa sexta-feira. Da nossa sexta-feira. Então dia 6 de outubro, você pode voltar então. Posso. Pode voltar aqui para a gente fazer um debate com o parlamentar do PT. O espaço está aberto para a Adriana Acorce, deputada federal, e também o deputado estadual Mauro Rubem. Ou talvez surja outro nome até lá. Mas por que as pessoas não querem debater com você? São vários rótulos que te colocam. Ah, o Gustavo é de extrema direita. O Gustavo é fascista. Você é isso, Gustavo Gaia. Hoje em dia funciona o seguinte. Quando eles não conseguem competir no argumento, quando eles sabem que no argumento eles vão ser, não só perder o debate, mas vão passar vergonha e vai ficar escancarado que o que eles defendem não faz o menor sentido, é antinatural, vai contra a família brasileira, contra os nossos valores, eles precisam atacar a pessoa. Então quando você não consegue derrotar a mensagem, o conteúdo, você tem que atacar a pessoa, assim você desvaloriza o todo e qualquer conteúdo, a mensagem que possa vir dela. Famoso do ataque ad hominem, né? Então eles tentam me atacar com todos os tipos de rótulos possíveis porque eles não querem que as pessoas me escutem, porque o que eu tenho falado tem reverberado bastante. E eu tenho falado o óbvio, eu tenho defendido nada mais do que o óbvio. Uma das coisas que está acontecendo hoje é o seguinte, principalmente em Brasília, se você faz parte daquele grupo de pessoas que não vende o seu voto, se você faz parte daquelas pessoas que não cede à pressão da imprensa, não cede à pressão da esquerda, ou até mesmo do judiciário, você é um radical, extremista e fascista, maquinista, frentista e todos os nomes que eles gostam de usar e normalmente não sabem nem o que significa quando a gente pergunta para eles a origem dessas palavras. Então é isso, para que as pessoas não escutem o que as pessoas estão falando, vamos destruir a sua reputação, é o que tem feito comigo. O que é fascismo? Fascismo é uma pessoa que apoia o Estado totalitário, tudo dentro do Estado, nada fora do Estado, o Estado toma conta de tudo. É justamente o oposto do que a direita defende, a direita defende o Estado mínimo, porque quanto maior o Estado, menos liberdade você tem para a população. Eu quero que o povo tenha liberdade. Eu não quero que as pessoas vivam para o Estado, mas que o Estado viva para as pessoas, os indivíduos. Então fascismo é você querer determinar toda a dinâmica social, política de uma determinada comunidade, de um Estado, de um país. É isso que a esquerda defende. A esquerda é fascista. As ações da esquerda têm sido sempre fascistas. Por exemplo, tentativa de censurar toda e qualquer voz que se distoie do que eles estão promulgando. Inclusive tentaram fechar a TBC. O deputado Mauro Rubio entrou na justiça para que fosse fechado um canal de televisão. Isso é fascismo. Eu não quero que quem fala o contrário de mim seja calado. Eu quero que eles se encontrem comigo para a gente poder debater. Mas como vocês viram, eles não vieram aqui hoje. Então fascismo é o Estado totalitário. Vamos fazer o seguinte? Vamos para a nossa Pergunta do Dia. Aécio Lucas e Matheus Lima de Carvalho foram condenados a 17 anos de prisão. E o réu Tiago Matar recebeu uma sentença de 14 anos. Nos casos dos três réus condenados, a maioria dos ministros entendeu que eles cometeram os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa armada, dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado. O ministro Alexandre de Moraes, relator das ações penais, também defendeu o pagamento de uma multa solidária no valor de 30 milhões de reais a todos os réus por danos morais coletivos. Junto aos demais agentes que se encontravam no Congresso Nacional, o, olha, denunciado passou a quebrar vidraças, espelhos, portas de vidro, móveis, lixeiras, computadores e aí se descreve todo o prejuízo que inicialmente foi calculado em 3 milhões e 500 no Senado, 3 milhões e 40 mil na Câmara dos Deputados, 9 milhões no Palácio do Planalto e no Supremo até aquela época não havia ainda a estimativa de prejuízo. O ministro Cássio Nunes Marques foi o único dos 11 magistrados que em nenhum caso viu ações contra a democracia. Nunes entendeu que os crimes praticados foram dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado. E durante a apreciação dos réus, a defesa de Aécio, desembargador Sebastião Reis Coelho, declarou que o ministro Alexandre de Moraes fez manifestações sobre o tema fora do processo e que o Supremo Tribunal Federal não tem competência para o julgamento. Segundo ele, o processo deveria tramitar na primeira instância da Justiça. E nós queremos saber a sua opinião. 8 de janeiro, a decisão do STF foi criminal ou política? Vou transferir a pergunta para o nosso convidado, o deputado federal Gustavo Gaier. Na sua opinião, o STF agiu tecnicamente ou politicamente? Eu acho, e eu acho que a maioria do Brasil concorda com o que eu vou falar agora, o STF já há muito tempo não tem agido tecnicamente, não tem respeitado a Constituição. Inclusive, um dos motivos que levaram com que tantas pessoas ficassem acampadas durante três ou quatro meses na frente dos quartéis, fazendo manifestações ao longo dos últimos dois anos, quase que todos os domingos, essas pessoas que a imprensa, boa parte da imprensa tentava pintar como se fossem antidemocráticas, o que essas pessoas estavam pedindo, e eu inclusive fiz parte de muitas dessas manifestações, mas nós estávamos pedindo uma coisa, que a Constituição fosse respeitada. Era o nosso único pedido, respeito à Constituição. A Constituição, ela preserva a liberdade de expressão, a Constituição reserva a liberdade de manifestação, a Constituição tem vários artigos, dispositivos que são extremamente claros, mas a interpretação ideológica de membros desse STF estava rasgando essa Constituição diariamente. Então é um processo político que aconteceu com o STF, que já vem há muito tempo e culminou nessas ações do 8 de janeiro. Então vamos lá. Se você pegar a explicação do Alexandre de Moraes, onde ele tenta mostrar os itens que foram quebrados, e que por isso essas pessoas deveriam pagar uma multa milionária, e que por isso elas estavam ali, deveriam ser presas por abolição do Estado Democrático de Direito, essa mesma frase, essas mesmas colocações dele, poderiam ser empregadas também quando o MST em 2006 invadiu o Congresso, destruindo o carro na frente do Congresso, batendo em policial da Polícia Legislativa, batendo em todo mundo, quebrando tudo o que havia lá dentro. Só que tem uma diferença entre essas duas, o 8 de janeiro e em 2006 do MST. A diferença, ...osário para poder rezar, que eles fizeram muito, né? Entraram lá dentro para orar, pedindo para que Deus resgatasse o nosso país. Em 2012, o MST tentou invadir o STF, mas não foi num domingo não, queridos amigos. Não foi no domingo. Eles tentaram invadir o STF num dia de semana, num período que estava tendo uma sessão, e os ministros do STF estavam lá dentro. E eles tentaram invadir o STF com faca na mão, foi-se machadinha. Agora, olha a diferença. A imprensa não divulga mais essas imagens, e muitas das grandes imprensas já até apagou esses artigos. Eles só foram parados por um cordão da Polícia Militar e Federal, que muitos, inclusive, apanharam, foram parar no hospital. O MST, um grupo de esquerda, tentou invadir o STF num dia de sessão. Eles iam matar os ministros do STF. Sabe o que o STF, a imprensa, rotulou aquilo? Uma manifestação democrática. Agora, quando no domingo um grupo de pessoas fazem a mesma coisa, só que sem faca, sem ter ninguém lá dentro, e depredam, e essas pessoas que depredaram deveriam se pagar pelos seus crimes, mas um crime de vandalismo e depredação, não de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, nós vemos dois pesos e duas medidas. Assim como o ST também entrou no Ministério da Agricultura e botou fogo no Ministério da Agricultura. você conseguia ver a quilômetros de distância as planadas dos ministérios em chamas, porque o MST fez a mesma coisa. Então, respondendo a essa pergunta, eu acho que essa pergunta é feita mais para motivo de argumentação, porque todo mundo já sabe. Às vezes as pessoas já sabem, mas elas não conseguem colocar em palavras aquilo que elas já sentem. A nossa Suprema Corte não é mais técnica. Ela foi sequestrada ao longo dos últimos anos por indicações políticas de pessoas que são colocadas lá, não para fazer um trabalho de resguardar a Constituição, mas sim de apoiar uma ideologia, um partido político, ou no caso do PT, que na minha opinião e na opinião da maioria do povo brasileiro é uma facção criminosa. O nosso grande risco hoje no Brasil, a nossa democracia não existe mais, é porque nós estamos vivendo sobre uma ditadura. Uma ditadura onde membros do STF abrem inquéritos de ofício para perseguir adversários políticos do PT, onde eles, gente, eles descondenaram o cara. Mesmo o grupo dele tendo devolvido dinheiro, mesmo tendo delação onde eles admitiram seus crimes, eles foram descondenados e hoje esses mesmos criminosos estão governando o nosso país. Isso, uma corte técnica minimamente faria algo nesse sentido? Viajar pelo Brasil falando que o Brasil é um semipresidencialismo, dizer abertamente que o presidente da República era o seu adversário? Então, para não prolongar muito, porque essa pergunta levaria horas para mostrar para vocês. Mas sim, a nossa Suprema Corte hoje já não está nem aí para o que é técnico. Ela vai apenas na parte política e ideológica e elas querem destruir a maioria do povo brasileiro, que é um povo de bem, conservador e honesto. E esse é o problema no Brasil. Hoje, um matador, um assassino, um estuprador, leva 12, 10 anos de cadeia. Agora, se você é uma pessoa que se manifestou e quebrou uma mesa lá na Praça dos Três Poderes, você pega 17 anos, isso faz sentido para vocês? Isso faz o menor sentido? A Hitchstofen está solta, hoje ficou 15 anos, esse cara vai ficar 17 anos? Então hoje, se você estuprar, matar, se você for pedófilo, é pior, é melhor do que você se manifestar contra esse governo? Isso é um absurdo que o Brasil está acontecendo com o nosso país. Eu só espero que algo aconteça para a gente resgatar. O povo precisa voltar para as ruas. Quanto antes, as pessoas precisam voltar para as ruas. O nosso país está sendo sequestrado. Deputado, qual foi a sua reação ao saber dos atos do dia 8 de janeiro? Eu teve dois momentos. No período em que estava sendo pacífico, eu estava gostando. Eu achei que era uma coisa bonita. E ela foi pacífica durante quase todo o tempo, enquanto eles estavam descendo ali o eixão. Na partir do momento que eu vi que eles quebraram vidros e começaram a quebrar itens lá dentro dos prédios públicos, aí eu já discordei abertamente, inclusive, eu fui uma das primeiras pessoas, dos primeiros parlamentares eleitos, que fui nas redes sociais e falei que eu era contra aquilo. Porque a partir do momento que você depreda, que você quebra para se posicionar politicamente em alguma coisa, você está se igualando ao que a esquerda vem feito desde o início da história. Perderam a razão, então. Perderam a razão. A partir do momento que você quebrou uma mesa, quebrou um vidro, quebrou uma porta, você perdeu a razão. E você perde a razão e se iguala à esquerda. Todas as manifestações da esquerda, sem exceção, têm quebradeira. Eles botam fogo nos carros, botam fogo em ônibus, jogam com o que tal Molotov na polícia, jogam rojão em jornalista, matando jornalista, parece que a imprensa esquece disso. Quebram vidro de estabelecimentos, invadem lugares públicos, quebram tudo. A esquerda quebra, a esquerda é destrutiva. A partir do momento que a manifestação que era pacífica começa a quebrar alguma coisa, ela perde completamente a razão e perde o apoio da maioria da população. Mas foi apenas uma minoria que fez aquilo. E o que está acontecendo, que é algo também criminoso, é que eles pegam, ao invés de responsabilizar e individualizar quem realmente quebrou, quem realmente cometeu vandalismo, eles querem pegar todas as pessoas que estavam ali naqueles dias, inclusive pessoas que estavam pedindo para que nada fosse quebrado, e querem tratar elas como também se fossem golpistas e atentado à abolição do Estado Democrático de Direito. Isso nunca existiu em um país democrático, onde há Estado Democrático de Direito. As penas, os crimes, têm que ser responsabilizados. Mas o que eles estão fazendo não é isso. Eles querem pegar todo mundo que estava lá, em outros estados também, até pessoas que postaram alguma coisa sobre manifestação e dizem que elas são golpistas. O 8 de janeiro está sendo instrumentalizado de maneira perversa para destruir uma oposição política que ao longo de toda a sua história tem sido pacífica. Esse é um crime que está acontecendo hoje no nosso país. Muito bem. E sobre isso, a advogada de um réu no julgamento do 8 de janeiro chorou no plenário do Supremo Tribunal Federal e disse que estava sendo desvalorizada. Muitos advogados reclamando que as suas prerrogativas não estão sendo levadas em consideração. Vamos acompanhar esse desabafo. Qual é o critério? Se eu perguntar, eu acredito que nenhum de vossas excelências sabe me dizer qual é o critério desse processo. Ninguém sabe dizer porque não tem. Fui com a sua cara, boto você para fora. Não fui, você fica preso. Vi advogados serem humilhados. Talvez por isso eu esteja com um pouco de medo aqui nessa tribuna. O AB nunca se manifestou para defender a gente. Eu não gosto de política. Eu sempre falo para todo mundo eu não gosto de política. Então, meu choro aqui não é por partido. É pelo meu trabalho que é tão desvalorizado tão desvalorizado que eu nem sei para que que eu estou falando aqui se ninguém vai me ouvir. Olha que engraçado. Provavelmente é o que todos eles dizem lá dentro. As sentenças já estão prontas. Quem duvida disso? E hoje, mais uma vez confirmei e acredito que já estejam mesmo. Porque quais são os critérios que estão sendo utilizados nesse processo? Deputado, muita gente reclamando, muitos advogados que as suas prerrogativas não estão sendo respeitadas. Eu chamo a devido processo legal. Isso está acontecendo mesmo ou é teoria da conspiração da direita? Olha, eu vou falar sobre os meus advogados. O STF já abriu vários inquéritos contra mim. E os meus advogados durante muito tempo não tiveram acesso aos autos. Eu já tive que... E conheço isso. Isso aconteceu várias vezes. Nós temos que participar de oitivas sem nem saber sobre o que nós estamos sendo acusados. A impressão que passa é que se faz um interrogatório para que durante o interrogatório se descubra algum crime para que daí possa ser usado contra essa pessoa. O Brasil hoje não respeita minimamente direitos fundamentais na defesa. Advogados não têm acesso aos autos. Ou seja, ele não tem acesso ao que o seu cliente está sendo acusado. E aí ele tem que defender o cliente sem ter acesso à acusação. Isso não existe. Não existe. Existe em Cuba. Existe na Coreia do Norte. Existe na Venezuela. Existe na China. Esses países que são ditaduras sanguinárias existe esse modo operando de tratamento do judiciário. Então assim, as prerrogativas do advogado de até mesmo visitar os clientes não estão sendo respeitadas. De ter acesso às informações às acusações contra seus clientes não estão sendo respeitadas. Isso é o fim do Estado Democrático de Direito. Isso aconteceu comigo. Eu não estou falando porque alguém me contou. Isso já aconteceu comigo. E para dificultar, nós vivemos hoje na era digital onde todos os processos tudo é digitalizado para poder facilitar o acesso à informação. Esses inquéritos que estão sendo abertos, inclusive como o inquérito das fake news, que está sendo usado para perseguir parlamentares e várias outras pessoas, inclusive jornalistas, há quase três anos ou quase quatro anos, é um inquérito de papel. Acredite ou não, meus amigos, é um inquérito que só existe lá no STF. É uma pilha, são milhares de papel empilhado dessa altura onde você quiser ter acesso, você tem que ir lá com o advogado. O advogado vai lá, mas ele não pode tirar a cópia. Ele não pode muitas vezes retirar a acusação contra seu cliente. Então, assim, tudo em sigilo. Isso é uma ditadura, gente. E eu entendo que porque uma parte da imprensa, uma grande parte da imprensa se esforça ativamente para camuflar como se fosse uma coisa democrática, boa parte do povo brasileiro não entendeu que o Brasil não é uma democracia mais. Talvez é aquela democracia relativa que o Lula falou que a Venezuela é mais democrática que o Brasil. Então, assim, eu estou acompanhando o que está acontecendo e eu estou em estado de choque com todos nós parlamentares de direita que o que está acontecendo é uma destruição acelerada do nosso país, dos nossos direitos fundamentais, da nossa liberdade de expressão e boa parte da imprensa não fala nada sobre o que está acontecendo e tenta pintar como se isso fosse importante para salvar a democracia. Não há democracia no Brasil mais. Essa é a verdade. Vamos fazer o seguinte, vamos acompanhar agora um breve resumo da trajetória do deputado federal Gustavo Geyer. Veja. Gustavo Geyer nasceu em 13 de abril de 1981 em Goiânia. Ele é casado com Etienne Geyer, pai de dois filhos, Gabriel e Maria Fernanda e filho da ex-deputada estadual Conceição Geyer, já falecida. Gustavo é professor de inglês há mais de 20 anos. É empresário, comunicador e conhecido pelo grande engajamento nas redes sociais de direita, com canais no YouTube que somam mais de um milhão e meio de inscritos. Tornou-se conhecido por defender os valores da liberdade, da família e da fé cristã em seus perfis nas redes sociais. Gustavo Geyer foi eleito deputado federal por Goiás em 2022, com a segunda maior votação do Estado pelo partido PL, somando 200 mil 586 votos, sem utilizar nenhum centavo de dinheiro público como uma das campanhas mais baratas da história do país. O parlamentar é autor de propostas voltadas ao combate à doutrinação ideológica no ensino, à redução de impostos, à segurança pública e à defesa irrestrita da liberdade de expressão. Gustavo Geyer, é verdade que a sua mãe era esquerdista? Era. Minha mãe, daquela época, quase todo mundo do meio da política era esquerdista. Você já foi esquerdista? Já. A gente é imbecil na adolescência, né? A gente sempre todo mundo tem aquela fase arrogante e imbecil. Então eu, na minha adolescência, eu cheguei a acreditar por doutrinação, viu? Doutrinação dentro da sala de aula. Eu achava que o Che Guevara era um herói e que o Lula veio pra acabar com a pobreza. Você votou no Lula? Cara, eu acho que eu votei na primeira candidatura dele. Quando que foi? Foi 94? 95? Eu não lembro. Não, 97? 2002. Eu tinha acabado de fazer 16 anos. Não, a primeira. Ah, tá. Sim, a primeira. Porque ele foi candidato várias vezes. Quando ele não ganhou, Foi na terceira vez que ele ganhou. Eu acho que na primeira vez, eu tenho quase certeza, porque eu tava... Ele foi candidato a partir de 89. Ah, não. Então não foi na primeira, não. Quando eu tinha 16 anos. Foi antes, então, dessa que ele ganhou. E eu acredito que eu tenha votado, mas não tenho certeza absoluta, não. Agora, sim, eu fui esquerdista na adolescência. Você digitou 13, então, Gustavo? Ô, miséria. Eu tenho vontade de cortar os dedos fora aqui, cara. Mas tô me redimindo. Acho que boa parte... Inclusive, você falou uma coisa que é interessante. Os maiores adversários da esquerda, os maiores guerreiros, aqueles que dedicam suas vidas a lutar contra a esquerda, normalmente são ex-esquerdistas. Olavo de Carvalho, Alexandre Garcia, Ronald Reagan, Thomas Sowell, que é um dos maiores filósofos hoje, né? Economistas também. Essas pessoas que eram da esquerda entenderam o quão perverso, o quão podre, o quão diabólico essa ideologia é e conseguem escapar desse calabouço ideológico, elas se tornam, normalmente, os maiores guerreiros contra essa ideologia. E é por isso que, inclusive, no método de subversão cultural, Yuri Besman, o ex-agente da KGB, ele falava isso. Quando a União Soviética cooptava intelectuais, jornalistas e professores de uma determinada nação para empurrar a agenda ideológica deles ali dentro, quando eles conseguiam chegar ao poder naquela nação, uma das primeiras coisas que eles faziam era exterminar essas mesmas pessoas. Isso está no manual lá da União Soviética, de subversão cultural. Quem não conhece, digita aí no YouTube, é muito interessante, assistam, Yuri Besmanov, tá? E aí ele fala que uma das primeiras coisas que eles faziam, a esquerda, era executar os intelectuais, as figuras de relevância que ajudaram a implementar a ideologia. Por quê? Porque quando a esquerda chega no poder e a situação daquela nação vai por água abaixo mesmo, a pobreza cresce, a criminalidade aumenta, essas pessoas se tornam os maiores adversários dessa mesma ideologia. Então, como ele já entendia isso, o jeito era exterminar quem apoia. Vamos fazer o seguinte, vamos falar de polêmica? Só tem polêmica aqui na verdade, né? Olha só, o deputado Mauro Rubem, líder da bancada dos trabalhadores na Assembleia Legislativa de Goiás, repudiou com veemência a atitude ou a fala do deputado federal Gustavo Gaia, que compartilhou o que chamou de fake news sobre doações às vítimas da enchente do Rio Grande do Sul para prejudicar o presidente Lula. Segundo Mauro Rubem, Gaia compartilhou um vídeo nas suas redes sociais que trazia informações falsas apresentadas pela médica veterinária Samara Baun. Enfim, a gente vai falar muito sobre isso. Você é conhecido por parte de algumas pessoas, né? Ou parte considerável, querem colocar esse carimbo na sua testa de alguém que compartilha fake news. Inclusive, nós recebemos várias mensagens aqui dizendo o seguinte, mas como que vocês vão chamar um fascista para o programa? Alguém que propaga mentira, propaga fake news. Então, essa é a oportunidade de você falar sobre isso. Nesse caso específico, você compartilhou e depois apagou o vídeo, Gustavo? O que aconteceu? Eu compartilhei uma denúncia de uma veterinária, como você disse, que estava ali na linha de frente e tinha acesso ao que estava acontecendo no momento da distribuição dessas doações. O que aconteceu é que depois, uma entidade, acho que a Prefeitura de Lagiado, soltou falando que era fake news. Então, eu pensei, vamos estudar melhor e vamos analisar se realmente é verdade ou não. Daí, eu apaguei, só que as denúncias continuaram a chegar. Isso é uma coisa que eu quero pedir até que seja feita uma investigação, porque eu acho fácil como eles alegam que tudo que não gosta ou tudo que seja prejudicial ao Lula, a imprensa, a grande imprensa já joga como se fosse fake news. Mas depois de algum tempo, tudo acaba sendo mostrado como sendo verdade. Eu tenho até uma lista aqui para te apresentar para mostrar para vocês o porquê que eles me chamam de propagador de fake news. Então, eu pedi uma investigação... Você é propagador de fake news? Toda a verdade que contradiz a esquerda é fake news hoje em dia. Eu tenho certeza que você, por ser uma pessoa inteligente e pensar por conta própria, você já é considerado na imprensa como propagador de fake news. Eu tenho certeza que boa parte da TBC, por não ter se ajoelhado ainda a essa ditadura esquerdista, já é considerado como fake news. Não é à toa que o Mauro Rubem quer fechar a TBC. O Mauro Rubem, a vida dele é pedir moção de repúdio contra mim e fazer notas de repúdio contra mim. Você já perdeu o processo para ele? Não, ele que perdeu, na verdade. Ele entrou com o processo contra mim pela questão de doutrinação e perdeu o processo também. Eles estão perdendo um processo atrás do outro por enquanto. Então, vamos lá. Então, vai ser feita uma investigação sobre se aconteceu alguma coisa nesse sentido lá das doações em Rio Grande do Sul. Agora, vamos lembrar que em Goiânia, aqui em Goiás, já tinham cinco meses que uma rodovia já estava pronta, já estava completamente terminada, já podia ser usada e eles colocaram pedras fechando essa rodovia e só ia inaugurar ela quando? Quando o Lula vier essa aqui para tirar foto. Isso já é uma coisa corriqueira. São várias ações que boa parte delas, inclusive, foi o Bolsonaro que concluiu, mas está sendo entregue agora. Então, eles não entregam, eles não disponibilizam essas ações, essa infraestrutura ou doações até que o presidente Lula apareça para poder tirar foto. Então, é uma coisa corriqueira que eles já fazem, a gente já sabe disso e nós temos várias denúncias que não param de chegar do Rio Grande do Sul. O que eu quero é que seja feita uma investigação. Agora, se for comprovado que realmente é mentira, eu não tenho problema de fazer retratação. Já teve situações onde eu divulguei uma informação, depois eu descobri que ela não era verdadeira, eu fui lá e falei, olha gente, isso aqui parece que não é dessa forma, eu peço desculpas. Então, bom, o que eu sou considerado como propagador de fake news? Vamos lá. Ao longo da campanha, por exemplo, eu soltei alguns vídeos falando que o Lula era um grande amigo de ditadores. Beleza? Fact check, colocaram qual era fake news, isso é fake news. Nós estamos vendo hoje Lula conversando com Maduro, Lula conversando com Daniel Nortega, Lula comprando briga com todos os países do mundo querendo trazer o Putin para cá que tem um mandato de prisão no Tribunal Internacional. Ou seja, o Lula não é só amigo de ditadores, ele é amigo só de ditadores. Se for pessoas da democracia, ele não quer conversa. Depois eu falei, durante a campanha também, que o Lula era a favor da liberação das drogas. Mais uma vez, fact check, veio inquérito contra mim falando que eu estava divulgando fake news, pois vocês estão vendo agora o que está acontecendo com o nosso país, os ministérios da saúde querendo legalizar as drogas da mesma forma. Falei que o Lula ia tentar legalizar o aborto. Mais uma vez, a imprensa me colocou como propagador de fake news e o que nós estamos vendo agora. O ministro dos Direitos Humanos, a ministra da saúde, também querendo implementar a legalização do aborto no nosso país. Sem falar que agora o STF já vai fazer isso por conta própria, né? Disse algumas coisas na pandemia, por exemplo. Falei que tinha tido acesso alguns estudos onde mostrava que as máscaras tinham pouco ou nenhum efeito no impedimento da propagação do vírus. Esta me custou muito. Teve inquérito contra mim, a imprensa soltou várias matérias contra mim. Olha o que acontece. Acabou de sair um meta-estudo, tá? Com análise dos pares que mostrou e comprovou que a máscara tem quase nenhum ou nenhum efeito na propagação do vírus. Então, derrubaram o meu canal do YouTube porque eu fiz um cálculo de acordo com o estudo da OMS para falar a mortalidade do vírus. E eu falei o número na época lá, o YouTube deletou meu canal. Cinco meses depois, um dos maiores cientistas da OMS, que é o Johnny Onades, concluiu também um estudo onde ele mostrou que o número que eu tinha falado era exatamente o número da mortalidade do vírus da Covid. O que o YouTube fez? Devolveu o meu canal. Então, assim, todas as mentiras, Rafael, só para concluir, todas essas mentiras que são usadas para me colocar como propagador de fake news, praticamente todas foram comprovadas como sendo verdade depois. Mas eles têm o poder da manipulação do ideário coletivo porque eles aparecem na TV aberta, nas rádios, eles soltam notas de grandes instituições ou de ONGs financiadas pela esquerda. Então, dizer a verdade hoje em dia é fake news. Vamos lá, vamos a mais uma polêmica. A Advocacia Geral da União apresentou no início de julho uma queixa-crime contra o deputado Gustavo Gaia por associar africanos a quociente de inteligência baixa, inclusive o comparando a de macacos. O órgão pede à Procuradoria-Geral da República que investigue o parlamentar por suposto racismo. A PGR estuda medidas jurídicas cabíveis contra o deputado, considerando a declaração dada em podcast. O que aconteceu? Gustavo, você é um cara racista, um cara que não gosta de negros? O que aconteceu nessa fala sua que está sendo questionada e investigada? Esse caso, eu fiquei até assustado quando eu vi que eles estavam tentando levar esse tipo de interpretação para o que eu tinha falado. Agora vocês vão entender como é a fábrica de fake news institucional no Estado brasileiro. Eu estava participando de um podcast e já tem vários estudos que mostram que quando um país vira uma ditadura, ele tem como propósito impedir que as pessoas tenham acesso a uma boa educação. Eles fazem questão que as pessoas vivem na miséria e se a pessoa vive na miséria, ou seja, tem uma alimentação onde não tem ali todos os nutrientes necessários e se ela vive em um ambiente de péssima educação, que é o que as ditaduras fazem, ao longo do tempo o QI dessa população vai diminuir. Isso tem estudos que comprovam. Você pode pesquisar, tá? Baixa alimentação e baixo acesso à educação, ela diminui o QI ao longo do tempo. Seja branco, seja negro, qualquer pessoa. E eu estava falando lá que vários países hoje que são ditaduras, se você for analisar o QI deles, é muito abaixo do QI da média mundial. A média mundial é 100, tá bom? Então se você for olhar vários países, você vai reparar que o QI de ditaduras são mais baixos, principalmente ditaduras de longo prazo. Se você for olhar a questão de Cuba, Venezuela, Coreia do Norte, Coreia do Norte não tem nem como saber porque ninguém entra lá para fazer um estudo desse. Nem Cuba também, né? Mas se você for olhar esses países de ditaduras, eles diminuem o QI. miséria e baixa educação, certo? O entrevistador foi e mencionou sobre a África. Não fui eu que trouxe esse assunto à tona. Ele mencionou que na África tem países com QI de 72. A minha resposta foi lá tem muitas ditaduras. O que que acontece? Lá na África, o continente que hoje tem mais ditaduras do mundo é o continente africano. Então essas ditaduras impedem as pessoas de ter acesso a uma boa educação, essas ditaduras impedem de ter acesso a uma boa alimentação, principalmente nos primeiros anos de vida de uma criança onde nutrientes são extremamente importantes para uma boa formação encefálica. Então esses países ao longo de gerações vai ter uma queda brusca do QI. Foi isso o que eu disse. E outra, a África não são só de negros. Você tem na África todas as raças, inclusive, tá? Só que os países onde há ditaduras, pode ser preto, branco, amarelo, azul, rosa, não importa. O QI vai cair. E eu estava falando que o Brasil já está no processo de virar uma ditadura e a tendência é que o QI do povo brasileiro vai abaixar também. Inclusive, está abaixando. O QI do povo brasileiro hoje, acho que em torno de 78, muito abaixo da média nacional. Nós temos uma péssima educação, nós temos aí... A questão do Brasil é mais mesmo a questão da educação. A educação está emburrecendo o povo brasileiro muito mais do que os erguendo a pessoas que sejam capazes Você é inimigo dos professores, Gustavo? Eu sou professor, como é que eu sou inimigo? Eu sou inimigo de militante que se transforma, que se traveste de professor para destruir o que os professores dizem para colocar nas redes sociais? Todo mundo devia vigiar o que qualquer pessoa fala para o seu filho. Não importa qual é a profissão dessa pessoa. Se o seu filho está na presença de um adulto, todos nós temos que ver o que é que está sendo falado. Qual a intenção dessa pessoa? O que ele fala é benéfico ou maléfico para os nossos filhos? Então nem se é professor, se é médico, se é um artista, se é anita, se é um jornalista. Se está falando com o meu filho, se está falando com as nossas crianças, nós temos que saber o que eles estão falando. Mas a maioria dos professores são bons a maioria dos professores vão lá para exercer a função deles. A maioria dos professores, só que tem uma minoria. São corretos. E tem que tirar o chapéu também para o exercício da profissão, o professor que forma todo mundo. É a profissão mais importante. Essa bandeira que eles querem colocar contra mim como se eu fosse contra a educação. Vocês não estão entendendo. Você vê no professor alguém importante, alguém fundamental para a formação de um povo, de uma civilização ou não? Ou você detesta o professor, Gustavo? Eles terem que o povo acredite nisso. Eu sou professor, eu amo fazer isso. Inclusive, eu prefiro ser professor ou ser um deputado federal. E quando acabar esse meu período na política, eu pretendo voltar a dar aulas porque é a profissão que me realiza pessoalmente. E é a mais importante de todas. Olha, foi feito... Você está na sala de aula também sendo um doutrino, um aluno? Não, porque eu não sei inglês. É isso que está a questão. Eu respeito o meu aluno. Se você fosse um professor de história, por exemplo, você iria querer encucar neles um pouco da sua vida, um pouco do que é a direita, dos seus valores. Essa que está a questão. Aquela instituição que paga o meu salário, ela me paga para eu falar sobre a minha vida ou para eu convencer essas pessoas da minha ideologia ou ela me paga para passar a história e os fatos como eles estão. É uma profissão. Se você tem uma profissão, você tem uma função. Você não pode simplesmente usar o termo liberdade de cátedra para buscar uma professora de história e durante a aula de história dela colocar uma mulher, um drag queen para dançar no meio da aula ou um outro professor de história que fecha a porta da sala e fala que só vai sair quando os meninos beijarem outros meninos e as meninas beijarem outras meninas. Isso não existe. Isso tem que acabar. E isso está acontecendo todos os dias no nosso país. Mas é uma minoria. Só que, Rafael, essa minoria ela causa um estrago imensurável. Eu fui doutrinado por um professor de geografia. Todos os meus outros professores no colégio que eu estudei, Marista, eram professores maravilhosos. Mas um professor de geografia conseguiu me convencer que comunismo era bom, que socialismo era bom. Eu perdi ali 3, 4 anos da minha vida sendo um imbecil. Só que hoje tem muito mais professores do que na minha época. E hoje não tem doutrinação, Rafael. Hoje tem violência ideológica. Hoje, se um aluno se atreve a contrapor a ideologia do professor, a defender sua fé cristã, ou os valores que seus pais ensinaram, esse aluno sofre bullying, é perseguido, é expulso da sala de aula e às vezes é expulso da escola. Já não é doutrinação que nós estamos enfrentando. É violência ideológica contra os nossos filhos. E eu estou aqui para impedir que isso continue acontecendo. Então, assim, se você é um professor que entra na sala para dar as suas aulas, parabéns para você, você tem a minha admiração e eu farei de tudo para melhorar a sua vida. Agora, se você é um professor que usa essa nobre profissão para entrar numa sala de aula, usar a sua autoridade para sequestrar os nossos filhos, você pode ver em mim um grande inimigo, porque eu virei um deputado federal para impedir que você destrua a mente e o coração dos nossos filhos. Vamos lá. E tem polêmica relacionada a isso. O deputado Gustavo Gair expôs em 26 de julho uma postagem que o professor fez nas próprias redes sociais sobre um convite para uma festa realizada em 1996, ano que entraria na faculdade. Na legenda do desenho feito à mão de um símbolo da morte com a frase Morte à burguesia. O professor explica que havia encontrado a arte do convite, o que lhe trouxe lembranças da época e da galera proletária. O deputado reproduziu as mensagens em suas redes sociais marcando as escolas nas quais o professor dá aula. Em uma das postagens, Gair diz que o professor deseja a morte dos seus próprios alunos e pais de alunos. Nas outras, escreve sobre um print do posto do professor e marca mais duas escolas. Segundo o professor, o posto era nostálgico e trazia a foto do convite feito à mão da primeira festa da faculdade na casa dele em 1996 e que Gair fez o compartilhamento distorcendo o conteúdo. Disse que o título da festa era uma mera brincadeira relacionada com a rebeldia de adolescentes recém-chegados na UFG. Como você explica tudo isso, Gustavo? Você está vendo como tem pessoas hoje que não entendem a importância, a grandiosidade da profissão de professor? Se você é professor, você é visto ali por crianças, por jovens como um exemplo, um mestre, um líder. Então aquilo que você fala, aquilo que você publica tem um peso muito maior do que uma pessoa qualquer que não seja professor teria. Quando um cara que é professor coloca nas redes sociais dele a frase morte à burguesia, o que é a mensagem que ele está passando? Que ele aprova, que ele apoia esse tipo de coisa. Porque ele não falou lá que era momento de rebeldia nem nada. Ele deixou bem claro... Não estava na legenda? Não tinha nada na legenda que era momento de rebeldia. Olha, ele deve ter feito centenas daqueles desenhos, porque ele fez convite manual. Ali ele está bem claro mostrando a posição dele. Só que ele trabalha em escolas onde só a burguesia coloca filhos para estudarem lá, só a classe média alta. Então, peraí. Então o aluno vai ver que um aluno que agora adora esse professor, que gosta muito deles, vê aquela mensagem morte à burguesia e aí ele sabe que o pai dele, por exemplo, é classe média alta, ou seja, burguesia. Esse aluno está sendo agora influenciado a odiar seu pai. E aí, Rafael, e aí que eu quero conversar com vocês. Dá um close aqui, eu quero que discute isso. O maior crime que esses doutrinadores fazem é fazer com que os nossos filhos passam a nos odiar. Eles começam a ensinar para as crianças que o homem branco é um estuprador e potencial, é um assassino, é um fascista, que quem é cristão não sabe de nada. Eles começam a fazer com que essas crianças voltem para casa odiando o seu pai e sua mãe. Então, eles destroem famílias. a doutrinação ou a violência ideológica que acontece em sala de aula hoje, ela está destruindo famílias. O dia que você encontrar uma mãe, um pai chorando, falando assim, olha, minha filha ia comigo na igreja, ajudava meu marido na lojinha, a gente saía para passear, fazer piquenique, viajava com a gente, daí ela entrou em tal escola, ou ela ficou amigo de tal professor, hoje ela me odeia. Saiu de casa, sai na segunda, volta, sai na sexta, volta na segunda, tá grávida, não sabe quem é o pai, tá fumando maconha, só vai para manifestação, odeia a polícia. Isso não pode acontecer. O professor tem que respeitar a família. Não é o pai que tem que ter medo de professor. Os professores tem que respeitar os valores da família. As pessoas esqueceram que a família é a entidade mais importante de qualquer sociedade. Aquele aluno, ele não é, antes de ser aluno do professor, ele é filho de alguém. Isso tem que ser respeitado, o vínculo entre esse aluno, entre esse filho, esse pai, essa mãe, tem que ser respeitado como se fosse a coisa mais sagrada aqui no nosso planeta. E eles não fazem isso. Então, a respeito desse professor. Teve vários outros polêmicos que eu vou acelerar aqui porque o tempo está passando, tá? Chega uma professora na sala de aula para dar aula com a frase escrita seja marginal, seja herói. Seja marginal, seja herói. O que ela está falando para aquelas crianças? Não respeitem regras, não respeitem autoridade, fiquem à margem da sociedade, quebrem tudo, sejam bandidos que você vai ser um herói. Aí vem o outro professor que também foi, essa aqui foi demitida também, outro professor que também foi demitido numa escola de elite aqui em Goiânia, ensina para os alunos que a barbárie da sociedade acontece por causa da polícia. É. A polícia é responsável pela barbárie da sociedade. Fez uma charge lá. Aí eu fiz a divulgação, o professor foi demitido. Agora, peraí, imagina se dentro da sala de aula tem um pai de aluno que é policial ou um pai de aluno que é policial e morreu lutando contra bandido, contra criminoso que vota nessa esquerda que apoia esse tipo de ideologia. E por último, teve uma professora de uma escola estadual aqui em Goiás que durante a aula para alunas de 13 anos falou o seguinte, acho que isso aqui vai até ser censurado em TV aberta, tem que dar muito, tem que dar mesmo. E sabe o que ela falou para os meninos? É isso mesmo que você entendeu o que ela falou, tá? Tá gravado isso. Tem que dar, as meninas tem que dar muito, tem que dar gostoso. E para os meninos tem que comer até o piu-piu ficar machucadinho. Para meninos de 13 anos, o que o senhor, pai, senhora mãe faria se a sua filha chegasse em casa falando que o professor disse que é para ela dar muito? Desculpa, eu fico... Cuidado com o horário. Isso não pode acontecer. Então tem, gente, criminosa, se fingindo ser professor, sequestrando os nossos filhos. Isso não pode continuar. Desculpa, isso realmente é de ferveu o sangue dele. Ok, vamos lá. Mais uma polêmica, é só polêmica, é polêmica na veia aqui com o Gustavo Gaia. Olha só, em junho, a deputada federal, Silvie Alves, reagiu a um post feito por Gustavo Gaia, em que listava todos os nomes que votaram a favor da medida provisória da Esplanada e publicou que se renderam ao PT. Silvie Alves escreveu que Gaia poderia tomar vergonha e que o deputado vive de falácia para engajar suas redes. A Silvie, que a gente respeita muito, eu tenho certeza que você respeita também, ela é muito emotiva, assim como você. Eu acho que o temperamento de vocês dois é muito parecido. como que foi essa polêmica, ela ficou muito chateada porque acha que você a expôs nas redes sociais, assim como expôs outros deputados. Qual o seu sentimento pela Silvie, Gustavo Gaia? Eu respeito a Silvie, eu tenho uma admiração muito grande por ela. Ela fez uma história na televisão que talvez poucas mulheres no estado de Goiás tenham conseguido fazer e ela veio de uma origem humilde, a gente sabe disso, é uma pessoa inteligente. Ali, eu estava dizendo que aquela medida provisória ia ser extremamente prejudicial ao Brasil, porque isso ia dar mais arma para o governo, para poder comprar o Congresso, mais ministérios, como agora eles acabaram de comprar o Republicanos e o PP, oferecendo ministérios para eles. Então, eu via que aquilo ali seria extremamente danoso. Bom, infelizmente, pelos motivos que ela já explicitou na questão do Ministério das Mulheres, eu discordo, mas ela tem a pauta dela, os motivos dela, ela discorda e votou a favor disso daí. E eu fiz um card mostrando quem votou a favor do PT. E eu vou continuar, eu digo uma coisa, eu não vim aqui para fazer amiguinho. Qualquer pessoa que fizer qualquer ação a favor dessa facção criminosa que está sequestrando o nosso país, eu vou divulgar. Qualquer deputado federal que se vender, que comprar, que aceitar cargo para poder votar a favor desse governo, olha, me desculpa, eu posso até gostar de você, mas eu vou divulgar. O povo precisa saber quem está do lado do povo e quem está do lado do poder. E eu vou fazer isso, não quero inimizade. Inclusive, teve um também que eu coloquei no card que ficou chateado, mas entendeu, hoje nós somos grandes amigos. Um abraço aqui para o meu amigo Ismael, gosto demais dele. Então, assim, ela agiu de uma forma exagerada, eu tentei falar para ela antes, eu disse, eu preciso agir dessa forma, preciso botar minha mãe no meio. Se você avisse, você daria um abraço nela aqui nesse estúdio? Sem problema nenhum. Já conversaria com ela depois, olha, aconteceu uma tragédia. Está resolvido então. Aconteceu uma tragédia, ela, infelizmente, eu fiquei muito triste quando eu fiquei sabendo, ela perdeu a mãe dela, eu sei que ela e a mãe dela eram muito próximas, ela que cuida da mãe dela, inclusive, ela que cuidava da mãe dela, ela perdeu a mãe dela, eu mandei uma mensagem para ela, publiquei nas minhas redes sociais, ela me mandou uma mensagem, eu respondi. Então, Silvia, eu quero que ela seja bem sucedida, ela é uma pessoa esclarecida, eu quero que ela tenha muito sucesso na vida dela e aquilo que aconteceu ficou para trás. É isso. Muito bem, são muitas mensagens do WhatsApp, eu peço a compreensão, a gente não vai conseguir ler todas, mas sem censura aqui, até mesmo a críticas ao nosso convidado, que a gente respeita, como a gente respeita todos os convidados. Rafael, como que você aguenta um convidado desse, meu irmão? Esse, Gustavo, é uma vergonha para nós goianos. É o Christopher de Trindade. Deixa eu só dizer o seguinte, numa democracia, a gente chama, numa televisão, que hoje, a Modéstia Aparte está fazendo a diferença, porque a gente chama todo mundo, direita, esquerda, centro, diagonal, para que você em casa, que é suficientemente inteligente, tira suas próprias conclusões. Inclusive, muita gente tentou barrar, tentou dizer o seguinte, não faça isso, vocês vão fechar a TV Brasil Central, que pela primeira vez na história, Gustavo, a gente precisa falar isso. Cresceu muito, né? Cresceu muito, e hoje dá espaço para todo mundo. Aí eu tenho que parabenizar o governador, Ronaldo, porque não é fácil, seria muito mais fácil, eu sou diretor aqui também, o presidente Reginaldo Júnior faz um trabalho brilhante, a gente sentar na cadeira e fazer o básico, deixar a TV Cultura tomar conta da programação, passar desenho animado o tempo todo, e a vida está resolvida. Era assim antes, eu iria, inclusive, receber o salário do mesmo jeito, mas aqui a gente quer fazer história, a gente quer fazer um jornalismo diferente. E qualquer integrante da esquerda, do Partido dos Trabalhadores, tem espaço aqui. O partido mais presente aqui, querido telespectador, ouvinte, internauta, é o próprio PT, e o PT foi chamado também para debater os assuntos. Mas não vem porque tem medo. A gente tem que ter esse respeito. Vamos lá, mais participações. Esse deputado é um falastrão. O Jales Castro já apagou a mensagem aqui, mas enfim, é porque são muitas mensagens chegando, então vamos lá. Só o salário dos deputados já dava para pagar o que fez no dia 8 de janeiro. José Rodrigues de Menezes, estou gostando dessa entrevista. Aliás, é até um questionamento que eu queria fazer e queria até colocar o dedo na ferida, deputado. O STF, em muitas situações, ele está decidindo. Está decidindo sobre legalização das drogas, está decidindo sobre o aborto. Não seria melhor, então, economizar esse dinheiro aí, que é gasto no Congresso Nacional? Eu fiz a mesma pergunta, Qual a sua visão? Não sabia que você tinha feito. mas eu acho assim, cada um no seu quadrado. Ou seja, você teve mais de 200 mil votos, a Silvier teve mais de 200 mil votos, vocês estão lá para representar o povo. Vocês se sentem atropelados pelo Supremo Tribunal Federal? Alguém vai fazer alguma coisa? Vai bater na mesa? Vai chamar o STF para uma conversa? Olha, o que eu percebo é que não só estamos sendo atropelados, mas estamos sendo obliterados. Praticamente, não existe mais Congresso. E eu converso lá com alguns deputados, falando que a gente tem que tomar atitudes para resgatar prerrogativas dos parlamentares que foram retiradas. Por exemplo, os ministros do STF, a toda entrevista que lhe dão, que eu nunca vi ministro do STF dar tanta entrevista quanto do Brasil, se você ver dos outros países, eles não fazem isso. Eles falam apenas nos autos. Eles falam sempre em democracia. Eles repetem essa palavra constantemente, democracia, Estado Democrático e Direito. democracia é a vontade da maioria. Você concorda comigo? Você concorda comigo? A vontade da maioria do nosso país é contrária à legalização do aborto, é contrária à legalização das drogas, é contrária à contribuição obrigatória do imposto sindical, é contrária à desapropriação de propriedade privada por causa da função social, é contrária a quase tudo que o STF está querendo impor na nossa goela. Ou seja, eles falam democracia constantemente, mas tomam decisões totalmente contrárias à maioria do povo. E o povo deveria ser representado no Congresso. Vou dar um exemplo para vocês. Nós votamos o fim da obrigatoriedade da contribuição sindical. Ou seja, o funcionário, o trabalhador, ele não vai ter um dia do seu trabalho sequestrado por sindicatos que só servem para fazer agenda política e apoiar candidatos do PT. O STF vai lá e desfaz isso. Nós votamos a favor do marco temporal. O STF quer ir lá e desfazer isso. Nós votamos pela criminalização das drogas. O STF quer ir lá e desfazer isso. Ou seja, se tem uma entidade hoje que não respeita a democracia e os representantes eleitos, tem sido justamente a entidade do judiciário que deveria apenas servir como guardiã da Constituição. E a Constituição existe para resguardar a democracia. Então eu fico muito chateado porque nós trabalhamos para ser eleitos, nós vamos para Brasília todas as semanas, ficamos longe de nossas casas para poder representar não só quem votou em mim, é a maioria do povo brasileiro. E quando eu falo maioria, eu não falo da boca para fora. Saiu uma pesquisa recente mostrando que hoje o Brasil, a direita são 46%, da esquerda 22%. Nós somos mais que o dobro da esquerda. A direita, o povo que não quer droga, que quer a proteção da vida desde a concepção, que quer respeitar a propriedade privada, é mais do dobro da esquerda, mas somente a pauta da esquerda é aprovada no STF. Democracia é essa. Deixa eu te parar um pouquinho, porque são muitos telespectadores, ouvintes, internautas, mas isso é bom. É melhor a gente parar do que ter que empurrar, isso é fundamental. Só para a gente tentar registrar o máximo de participações aqui. Gustavo, tem como mudar o Brasil? Lula está gastando demais. Não deixou o nome aqui, Oliva está no perfil? Eu acho que é isso mesmo. Tem como mudar esse país, Gustavo? Eu me faço essa pergunta todos os dias e todos os dias eu me pergunto o que nós podemos fazer para mudar o Brasil. Eu vou te falar a primeira coisa, a gente precisa que as pessoas entendam o que está acontecendo. A grande imprensa, a maior parte da imprensa está enganando o povo brasileiro, só que o povo brasileiro está começando a sentir na pele que essas mentiras estão afetando a qualidade de suas vidas. Nós temos aí o aumento do diesel, o Lula passando mais tempo fora do Brasil do que dentro do Brasil, acabou de cortar 700 milhões de reais do programa de combate à criminalidade, basicamente é um terço, suspendeu o verbo da educação, suspendeu o verbo da saúde. Nós estamos vendo a maior evasão de investimento do que o Brasil, da história, ou seja, pessoas que investiam no Brasil estão tirando dinheiro daqui e colocando para fora. Nós estamos vendo o MST voltando a invadir fazendas, uma catástrofe atrás da outra, o Ministério da Justiça dizendo que vai acabar com a liberdade de expressão e ele fala isso abertamente, acabar com a liberdade de expressão no nosso país, regulamentação das redes sociais que é onde um pouco da verdade consegue ser divulgada por uma parte da população, mas o problema eu vou te falar qual que é, o que é que você saiba votar da próxima vez. Por que ele está conseguindo fazer isso tudo de uma forma tão tranquila? Porque ele comprou políticos, ele comprou partidos. Recentemente você viu aí o líder do PP assumindo o Ministério, o líder do Republicanos, Republicanos se vendeu ao PT, o PP se vendeu ao PT. Nós só temos hoje no Congresso 50 deputados que realmente lutam contra o que esse governo está fazendo porque são deputados que não se vendem. Não é o bastante, não é, mas melhorou. Há 20 anos atrás era um, Bolsonaro. Hoje nós temos 50 deputados que estão lutando e não se vendem. Aí esses deputados que não se vendem são os rotulados de extremistas e radicais. Ok. O Luciano, o Gaia veio a ser público para falar e revolucionar muita coisa que o povo quer falar e não tem coragem. Parabéns, deputado. Precisamos de mais gente assim. Tem gente que elogia você também aqui. Muito mais, Rafael. Quando eu vou na rua, posso te falar uma coisa? Sim. Quando eu ando hoje em qualquer lugar que eu vou... Deixa eu te perguntar antes, até para dar um gancho, você é amado ou odiado ou as duas coisas? Tenho as duas coisas, mas muito mais admirado do que odiado. Eu ando nas ruas e não é só de Goiás não, qualquer lugar do Brasil que eu vou, tá? Se eu vou em qualquer lugar, eu posso ir numa feira, eu posso ir numa região mais pobre da cidade, eu posso ir no shopping. Eu sou parado o tempo inteiro, pessoas querendo conversar comigo, querendo tirar foto, pedindo para eu não desistir. É o que eu mais escuto. Por favor, não desista de nós. Por favor, não desista de nós. Isso me fortalece de uma forma e eu sempre faço a mesma pergunta, pelo menos aqui em Goiás. Você está se sentindo representado? O que eu estou fazendo é aquilo que você esperava? Porque essa é a minha função. Eu não estou aqui para pegar cargo, eu não estou aqui para ser vendido. Eu quero saber se a pessoa que votou em mim, se ela se sente representada. Esta é a minha preocupação. E na maioria das vezes, na maioria não, todas as vezes, eu nunca ouvi uma pessoa dizer é diferente. Ela se sente representada. Umas, duas vezes até hoje, só duas vezes, eu estava em algum ambiente público e alguém veio falar contra mim ou me xingar. Todos os dias, pelo menos umas 100 vezes, eu sou abordado por pessoas querendo agradecer, pedindo para eu não desistir. Eu recebo esse amor. Eu recebo muita admiração e muito amor. Então, assim, essas pessoas que fazem isso, eu não tenho raiva delas. Porque eu fui daquele jeito na minha adolescência. Mas você já foi jurado ali no Congresso Nacional? Como assim? De que você vai perder o mandato? Não, lá no Congresso não. Lá há um respeito lá dentro do Congresso. A gente não troca farpas ali dentro não. Querem caçar o seu mandato a qualquer custo. A qualquer custo. Você teme que isso aconteça? Cara, esse é o problema. Se eu começar a temer que isso aconteça, eu vou parar de agir de acordo com o que eu fui eleito. Eu não posso ser refém de mandato. Me desculpem, eu não posso ser refém de mandato. Eu não posso deixar de agir como eu fiz o compromisso com o povo que votou para mim, porque eu tenho medo de perder o meu mandato. Primeiro que uma democracia, uma pessoa jamais poderia perder o seu mandato por fazer aquilo pelo qual ela foi eleito. Provando mais uma vez que a gente não vive uma democracia. Há um risco deles caçarem o meu mandato? Eu sei que há. Há risco de eu ser preso, da Polícia Federal fazer busca e apreensão na minha casa? Eu sei que há. Mas eu tenho muito mais medo do arrependimento que eu vou sentir se eu não fizer algo agora enquanto a situação ainda tem possibilidade de ser revertida, do que lá na frente eu me olhar para trás e ver que eu fui um covarde e eu não defendi a minha família, as nossas famílias, as nossas crianças. Então eu prefiro me sacrificar defendendo aquilo que eu acredito agora do que viver como um covarde. Debate com Gustavo e Nicolas não é para qualquer petista comparecer. Estão de parabéns. Nicolas. Nicolas Ferreira, ele é sensacional. Ele tem um bom futuro na sua opinião? Pode ser presidente da República no futuro? Ó, aquele menino é abençoado. Aquele menino é abençoado. Ele é impressionante. Ele é de uma simplicidade, de uma humildade, de uma inteligência, uma oratória, uma convicção. Sério, tem uma frase que fala que todo mundo tem uma faísca divina dentro de nós. Todos nós temos uma faísca divina, né? O Nicolas, ele não tem uma faísca, ele tem uma tocha, ele tem uma fogueira divina. Aquele menino é pura bênção e eu tenho certeza que ele vai ser presidente no Brasil um dia. Olha só, parabéns TBC, parabéns Rafael, Gustavo Gair, me representa e está me honrando. É a Sheila Maria, manda um abraço pra ela. Um abraço aí pra você, Sheila. Obrigado pelo apoio. Ore bastante por nós. Pra todos que estão escutando agora, que estão assistindo, ore por nós. Acredite, o Brasil tem salvação, mas nós precisamos de muita oração e precisamos voltar às ruas. Eles querem que você tenha medo de voltar às ruas, mas nós precisamos voltar às ruas. Deixa eu fazer uma pergunta fora da caixa pra você, que eu sou um jornalista fora da caixa também. Tem alguém da esquerda que você admira, que você tira o chapéu? Você respeita? Que eu respeite? Tem, tem uma pessoa, outra que eu vejo que ela não é extremista. Sabe o que que é? As pessoas que defendem a esquerda, já na idade adulta, são pessoas que foram sequestradas pela doutrinação. Então, eu não vejo aquela pessoa como uma pessoa ruim, eu vejo como uma pessoa que foi assim, enganada a tal ponto que ela não consegue mais ver a realidade, que é o que a doutrinação faz. Então você tem o monopólio da virtude, Gustavo? Ou seja, quem não pensa como você, quem não pensa como a direita, é alienado, foi doutrinado, esse pensamento não é totalitário? Eu penso da seguinte maneira, eu já estive dos dois lados. Um lado tem que estar certo, você concorda? Eu já estive dos dois. Quando eu fui da esquerda, fui curioso e fui estudar, eu percebi, ninguém me avisou, ninguém me doutrinou a ser de direita, eu percebi que o que eles defendem é antinatural, é perverso e vai levar à destruição da nossa sociedade. Eu percebi isso. O que eu sou da direita? Primeiro, a direita eu defendo que todos têm que ter a opinião que eles quiserem. Você nunca vai ver, se eu fosse o dono da verdade, eu tentaria proibir que alguém falasse algo diferente do que eu acredito. Você jamais vai ver alguém da direita fazendo isso. Eu gostaria que tivesse alguém aqui do outro lado contrapondo o que eu estou falando, para mostrar que eu não sou o dono da verdade, porque a cada debate que há, um debate, eu posso sair daqui com a minha percepção um pouco alterada, justamente porque houve um diálogo. Quem não aceita o debate e quem se considera dono da verdade... Você pode aprender, então, com um oponente seu aqui no debate. Sim, já... Já sei de outubro, já sei de outubro, inclusive, está marcado o debate, já está na agenda do deputado Gustavo Gaia, e a gente vai chamar, né, parlamentares de outros partidos, antagônicos, para que a gente faça o debate de ideias, eu acho que isso é fundamental. Eu gostaria muito de ter uma outra pessoa falando do lado oposto, porque pode ser que eu aprenda alguma coisa. Só que eu já participei de centenas de debates, já fui da esquerda. Eu sei hoje que a esquerda é perversa. E eu peço para que as pessoas estudam, sejam curiosos, busquem o outro lado. Não acredite no que eu falo, não. Olha, só não sou dono da verdade, não acredite no que eu falo. Mas busque ouvir o que as pessoas que discordam da esquerda falam. Eu te garanto que você não vê gente da direita indo para a esquerda. Por quê? Você já ficou sabendo de alguém que era direita e foi para a esquerda? Nunca. Mas a maioria das pessoas que são direita saíram da esquerda. Mesmo com toda essa máquina de manipulação de informação, mesmo com a imprensa tentando te convencer a ser de esquerda, mesmo com a educação tentando doutrinar nossos filhos na sala de aula, mesmo com as entidades de classe, o entretenimento, todo mundo está saindo da esquerda. Olha aqui, a esquerda só cresce no Brasil. A direita, a direita não para de crescer, mesmo com todo o sistema tentando te convencer a ser de esquerda. Por quê? Acho que a verdade está do outro lado. Mais participações? Só lembrando para você que está no YouTube, se inscreva, dê o joinha, faça com que os nossos debates, as nossas entrevistas cheguem ao maior número possível de pessoas. Você não tem noção do impacto que é? Não é, Gustavo? Alguém, você que entende muito de engajamento, alguém que compartilha, alguém que comenta, alguém que se inscreve no nosso canal, isso é importante, porque a gente também sofre uma luta muito grande. Eu, por decisão própria, eu fiquei oito meses fora do ar por conta de muitas pressões, porque tem gente que quer interditar o debate. Isso de fato acontece, mas é a minoria. Eu não posso responsabilizar um partido ou outro, mas eu tomei a decisão de dar um tempo. Você me dá um minuto até para fazer uma nota sobre isso, que eu gostaria, porque como você disse no início do programa, até que a opinião é de responsabilidade minha, não é? Sim. O Rafael acabou de perguntar para mim se eu me considero como dono da verdade, e a minha resposta foi não só não me considero como dono da verdade, como eu gosto de debater com o outro lado, porque às vezes eu posso aprender alguma coisa e nós podemos resgatar essas pessoas do calabouço ideológico. Essa entidade aqui, a TBC, corre o risco de fechar as portas. Sabe por quê? Não é porque ela defende a direita, é porque a TBC faz algo que a esquerda não aceita. Sabe o que quer? É escutar os dois lados. A esquerda não aceita que uma rede de televisão, um programa, um canal, escute os dois lados e coloque os dois lados para debater. O melhor representante do lado com o melhor representante do outro para trocar argumentos. Eles entraram no justiça para fechar a TBC. Agora eu te pergunto, qual ideologia realmente é totalitária? Esquerda ou a direita? Fica essa pergunta para você. Sim. Sabe quem está te mandando um abraço? Um abraço para ele também. Fred Rodrigues, conhece esse rapaz? Não, de onde que é? Vamos fazer uma ligação. Ah, é um deputado estadual aqui de Goiás. Vamos ver se ele nos atende. Vamos ver se ele nos atende aqui. Tudo bem, deputado Fred Rodrigues. Obrigado pela audiência. Qualquer deputado, qualquer pessoa que queira ligar também, a gente coloca no ar aqui ao vivo. O deputado Gustavo Gair disse que não te conhece. Fred. Sim, a gente fez a campanha mais ou menos juntos. Não sei se você lembra depois. Ô, Fefenildo. Um abraço, Fefenildo. Um abraço, irmão. Só ligando mesmo para te parabenizar. Parabenizar o Rafael, a TBC, por sempre abrir espaço para todos os lados. Você é hoje, sem dúvida, uma referência para mim, mas não só para mim, para todo político no Brasil. Apesar de ser seu primeiro mandato, você já está aí, com certeza, entre os três melhores deputados federais que o nosso país tem hoje. Então, continua firme, continua com essa coragem. Tenho certeza que você traz muito orgulho, não só para a sua família, mas para todo o povo goiano. Conta comigo sempre que você precisar. Tamo junto. Ô, irmão. Um abraço. Obrigado, viu? Depois de dar aquele cinquentinha que eu prometi para você me elogiar, viu? Estava combinado aqui? Nada combinado. Obrigado. Agora vamos mandar uma mensagem para ele. Fefenildo, as suas palavras eu faço as minhas. Você sabe que você tem a minha admiração. Eu aprendo com você todos os dias. Você também está fazendo um mandato excepcional. Nós dois andando junto aqui em Goiânia, vamos dar o que falar. Pode ter certeza, cara. Você tem um grande amigo aqui, um grande admirador. Olá, deputado. Pelo amor de Deus, façam alguma coisa para salvar o Brasil. É a Sônia Franco, né? Muita gente mandando mensagem de apoio. É isso que eu escuto. Na maioria das vezes, quando eu encontro pessoas falando, olha, salve o Brasil. Tem críticas fortíssimas aqui a você que a gente está lendo. Não tem censura nenhuma. Manda. Mas tem muitos elogios também. Parabéns, amigo. Não, manda críticas. Eu gosto de críticas. Não, não. Manda aqui que ponto está chegando. Assim, está uma loucura. O WhatsApp não para aqui. Então, eu estou lendo. Eu não estou filtrando rigorosamente nada. Até deveria fazer isso. Olá, me chamo Jesus. Sou patriota. Gosto muito da ideologia do Gaia. Mas, infelizmente, quem fala demais não tem voz ativa. Acho que o segredo da situação é trabalhar mais e falar menos. Você e o Nicolas têm que aprender a não dar pé para pegar. Porque vocês podem se complicar. Isso aí que quer. Você fala demais, Gustavo. Olha o que acontece. Você fala pelos cotovelos. Espera aí. A palavra parlamentar, sabe de onde que ela vem essa palavra? Parlar, né? Parlar. De falar. O político, ele tem que falar porque a minha voz representa a voz daqueles que me elegeram. Então, eu falo em cada oportunidade que eu tenho. Eu falo no plenário, eu falo na tribuna, eu falo nas comissões, eu falo nas minhas redes sociais, porque a gente precisa levar a verdade e trazer mais as pessoas para o lado dos esclarecidos. Agora, ativamente, eu sou um dos deputados federais agora com o maior número de propostas legislativas. Acabei de criar a Frente Parlamentar pela Educação Sem Doutrinação, criei a Frente dos Pequenos Produtores de Laticínios, fiz o primeiro seminário contra a doutrinação, criei a subcomissão da censura para lutar contra a censura. Tem vários projetos em andamento, sou o relatório agora de um projeto que vai ajudar os pais de crianças autistas nas escolas do Brasil inteiro. Então, essas coisas que eu faço, vocês não ficam sabendo porque a imprensa não divulga, porque a imprensa me odeia. A culpa é da imprensa, então? Não, deixa eu falar, a imprensa me odeia. Ah, não, a imprensa me odeia. Amanda, é ou não é? Quando eles mandam qualquer coisa para mim, assim, Globo, G1, CNN, a minha resposta... Não falta sabedoria para você também? Não, eu não estou nem para a imprensa. Fazer uma nota mais técnica. Não, para a imprensa não tem nada. Amanda tenta, Amanda que é assessora aqui, ela tenta, mas não tem jeito. O jornalismo no Brasil, com exceção de alguns bolsões de sanidade, morreu. São militantes travestidos de jornalistas. A maioria... Cara, olha a Miriam Leitão. A maioria dos jornalistas são de esquerda ou de direita, na sua visão? De esquerda, extrema, daquele lado assim que está efédio. Para você ter uma ideia, a Miriam Leitão vai soltar a matéria falando o seguinte, olha, a inflação está subindo, mas ela está descendo e ela está subindo, mas pode ficar tranquila, é uma inflação tranquila. O que é isso, gente? Eu vejo umas coisas, tipo assim, o preço da carne subiu, mas saiba por que isso é bom. A inflação vai subir, mas entenda que isso, cara, é doente. Tem um povo, eles ficaram doentes. Existe um presidente agora, destruindo a economia do Brasil, a imprensa não consegue falar deles. Por exemplo, escondeu que ele passou vergonha do Brasil agora nessa viagem para a Índia, quando ele quis defender o Putin lá, mas ela só foca em Bolsonaro e relógio de Bolsonaro e joia. Eu vou fazer uma defesa aqui, isso foi amplamente divulgado por todos os portais. No Jornal Nacional, não. Ou seja, onde é que é que realmente as pessoas pegam a informação? Fantástico, Jornal Nacional, não é falado. Acho que saem algumas notícias impressas, por quê? Porque o povão não pega notícias impressas, a gente pega os recordes e fala. Vamos lá, vamos lá, porque tem crítica aqui. Deputado, você foi um dos poucos que votou contra o programa Limpa Nome. Isso é representar os seus eleitores? Vamos lá. Cadê a oposição para debater com esse senhor, o Tony Gama, fazendo esse questionamento, lembrando que nós fizemos convites aqui para que parlamentares do PT participassem e o espaço está abertíssimo, aqui a democracia na veia. Vocês se lembram quando surgiu aquela proposta? Tem propostas que, na capa, elas são lindas e maravilhosas, certo? Mas quando elas passam a ser realmente aplicadas, elas levam ao prejuízo? Lembra daquela proposta de obrigar todo mundo a colocar as empregadas domésticas no CLT? Teve uma pessoa que votou contra, foi o Bolsonaro. Ele falou isso e vai causar a demissão de centenas de milhares de funcionários domésticos, certo? Dito e feito. Hoje você não vê funcionário doméstico sendo contratado com o CLT. Tudo virou diarista, ou seja, sem estabilidade, sem FGTS, sem direito às férias e tudo mais. Foi uma proposta que, quando você olha para ela, parece ser bonita, quando ela é aplicada, há uma reação da sociedade que torna ela prejudicial. Esse tipo de querer controlar, por exemplo, questão de crédito, cartão de crédito e todas essas propostas, elas vão fazer com que os bancos dificultem acesso ao crédito a quem tem pouco dinheiro ou pouca renda. Então, quando você olha, você fala, nossa, que coisa linda, vai ajudar muita gente. Pobres vão parar de ter acesso a crédito agora, pessoas de baixa renda param de ter acesso a crédito porque os bancos agora entenderam que essa intervenção do Legislativo ou a intervenção federal ou, por exemplo, colocar um limitador dos juros de crédito no cartão de crédito faz com que aquela pessoa que antes tinha um valor X de risco passe a ter um valor de risco muito maior. Então, agora, as pessoas de baixa renda vão perder acesso a crédito, aí perde acesso a financiamento de carro, perde acesso a financiamento de imóvel por causa de uma proposta que quando você lê lá no plenário de uma forma superficial ela parece ser boa. Eu sou contra toda e qualquer interferência nos bancos ou nas instituições financeiras porque a reação ela é sempre mais prejudicial àquelas pessoas pela qual a proposta se deixou melhorar. Quero informar que nesse momento estamos batendo no YouTube veículos aí nacionais, veículos gigantes e a gente agradece muito a sua audiência. O YouTube também as redes sociais vieram para democratizar, né? Para tirar o monopólio para dar mais opções de escolha para as pessoas. Concorda com isso, Gustavo? As redes sociais nada nenhum advento da nossa sociedade fortificou tanto a democracia quanto as redes sociais. A rede social ela deu voz a todos. É como se todos se tornassem parlamentares de uma certa forma, tá? E é por isso que a esquerda odeia a rede social, quer banir a rede social, quer regulamentar a rede social, quer criminalizar toda a opinião que é dita na rede social porque a rede social ela realmente trouxe a democracia. Ok. A gente tem três minutinhos a gente já a gente já já está além do tempo mas vamos lá. Vamos colocar o fogo no parquinho aqui? Vamos lá? Vamos incendiar? Tem gente que gosta do fogo no parquinho. Coloca aí pra gente, Azaf. Olha aí, já está incendiado já. Vamos fazer um bate-bola em uma palavra aqui? O que você diria a respeito do aborto? Diabólico. Assassinar de criança no ventre das mães é uma das piores coisas que uma sociedade pode decidir de forma conjunta. Congresso Nacional. Hoje está anulado, obliterado, cancelado por parlamentares que não defendem suas próprias prerrogativas e por um STF que trabalha politicamente. STF? Ditadura. PT? Facção criminosa. PL? Um partido que pode vir a trazer a salvação para o nosso país. Valdemar Costanedo? Um cara de palavra que entendeu o que está acontecendo e escolheu um lado. Mas não tem muita denúncia de corrupção contra ele? De 20 anos atrás e ele já me explicou isso, foi Caixa 2. Ele é um cara que hoje entendeu o que está acontecendo e optou estar do lado certo da história. Ele é um líder que está ajudando a direita a se resgatar no Brasil. Ele não é um político pragmático? Uma raposa? Ele tenta fazer uma conjunção, uma congruência entre o pragmatismo e a parte ideológica. Ok. Nesse finalzinho eu queria que você falasse também sobre a sua relação com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Você fala com ele sempre, fala ao telefone com ele, como que ele está, passa essa notícia aí para o nosso público. Olha, o presidente ele está passando por tanta perseguição, é tão abominável o que estão fazendo com ele, tão abominável que eu tento interferir o mínimo possível, eu sei que a cabeça dele deve estar quente agora, ele tem muitos problemas, mas a gente fala quase que, sei lá, a cada dois dias, ele sempre manda alguma coisa, alguma notícia que ele acha relevante e sempre quando a gente vai fazer algo eu pergunto para ele se ele concorda com isso ou não, tento visitá-lo todas as semanas lá em Brasília, ele é um cara assim que apesar de tudo ele consegue sorrir, ele tem esperança no Brasil, ele não desistiu do nosso país, mas eu tenho uma conversa com ele frequente, quase todo dia a gente conversa. Bolsonaro será preso? A questão não é nem se Bolsonaro será preso, a questão é será que todo mundo que não se curvar esquerda no Brasil será preso? Essa é a pergunta que realmente a gente tem que pensar, né? Porque se acontecer com Bolsonaro vai acontecer com todos, ele é só o primeiro a cair no dominó. Bolsonaro teme a presença, ele tem esse receio? Eu acho que não, eu acho que é aquilo que ele fala, né? Ele está tão disposto a entregar sua vida pelo país, que se ele estava disposto a entregar a vida, a liberdade é... Nós temos vários pretendentes à presidência da República, da direita, né? Nós temos aqui em Goiás Ronaldo Caiado, houve até uma reaproximação entre vocês. É, hoje nós vamos unir todas as forças contra essa facção criminosa que sequestrou o país, né? O PT é uma facção criminosa, então qualquer pessoa que quiser se unir para a gente derrubar essa facção criminosa e resgatar a decência do nosso país e uma verdadeira democracia, a gente anda junto. E o Ronaldo Caiado tem feito um excelente trabalho nesse sentido. Ele tem fincado o pé na reforma tributária, por exemplo, ele tem... Ele se destacou, pelo menos, na direita brasileira como um cara que é ponta firme. Vários outros governadores cederam porque eles sabem que o PT e esse governo eles destroem quem eles quiserem, mas ele ficou... Então estamos nos reaproximando, gostei muito de ver a reaproximação dele com o Bolsonaro, porque o Bolsonaro gosta dele, gosta muito, admira ele e o Caiado é um cara de direita, né? Que apesar de a gente ter tido alguns desentendimentos, no momento que o Brasil está hoje a gente tem que se unir. Briga de irmão, então, lá atrás. É, briga de irmão a gente está resolvido já, tem que andar junto agora, ele entende o que está acontecendo com o Brasil, acho que ele é um dos poucos governadores que entenderam que se a gente não parar esse governo ou o que eles estão fazendo, pouca coisa vai sobrar para os nossos filhos e a próxima geração. Temos outros nomes também, Michele Bolsonaro toparia uma candidatura na sua região? Eu acho que não para a presidência, acho que a Michele Bolsonaro poderia ir para o Senado por um mandato, ela é um nome forte, ganha em qualquer estado que ela for. Tem o Zema também de Minas Gerais, ele é um cara assim que é bem centrado, bem pautado, só que eu não vejo ele como tendo essa projeção nacional. Tem o Tarcísio, que é o nome mais citado, mas eu acho que o Tarcísio vai optar por ir no segundo mandato lá em São Paulo, ele tem feito um trabalho excepcional em São Paulo, impressionante, eu acho que ele vai optar por ir na reeleição em São Paulo, então fica aquela assim, na leitura que nós fazemos hoje, eu acho que o nome que está começando a se projetar como possível candidato à presidência, justamente porque ele já está no seu segundo mandato aqui em Goiás, é o Ronaldo Caiada. Que teria coro grosso para fazer um debate com Lula, por exemplo? Tem coro grosso, tem conhecimento, tem oratória, tem experiência e tem o respeito, afinal de contas, é um governador de um estado que hoje mostra resultados impressionantes para o resto do país. Lula, vai se aventurar numa reeleição? Ah, mas eu tenho certeza que sim, talvez não só numa reeleição, mas provavelmente ele vai vir com algum projeto para mudar o mandato para 10 anos, vai querer ficar no poder para sempre, eu acho que o grande arrependimento dele foi ter saído do poder, porque ele tinha a intenção de transformar o Brasil em um estado totalitário, agora que ele tem o STF do lado dele, ele sabe que ele vai conseguir fazer o que ele quiser e comprou boa parte do centro também, então eu acho que ele vem para a reeleição sim. Para finalizar, como que o Brasil será daqui 5, 10 anos? Dá para você visualizar isso? Vai depender da forma que nós nos comportarmos agora, eu acho que se a gente não travar as nossas lutas e as lutas vão acontecer, se a gente não defender os nossos valores agora, se nós não comprarmos as lutas agora, esse vai ser o legado que a gente vai deixar para os nossos filhos, essa é a decisão que a gente tem que tomar, ou a gente luta para salvar o Brasil agora e resgatar a decência, resgatar a democracia agora, liberdade de expressão agora, ou a gente vai deixar essa herança para os nossos filhos numa situação muito pior, um sistema muito mais fortalecido, onde os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos vão sofrer pela nossa inação de agora. Então, que fique aqui um chamado para todos que estão me acompanhando, por favor, mesmo com medo, vamos voltar a ocupar as ruas, vamos mostrar que o Brasil não está junto com esse governo, vamos resgatar a decência, vamos resgatar a nossa democracia, e se Deus quiser, esse governo não termina o mandato e vai sofrer um impeachment. Sobrou até para mim aqui, até alguns elogios, Rafael, estou acompanhando o programa pela primeira vez, estou gostando muito do seu trabalho, jornalista diferente, qual o seu Instagram? Meu Instagram é arroba rafaelvasconcelosjor, me siga nas redes sociais, que é importante a gente fazer essa interação nas minhas redes sociais, eu quase não falo sobre política, sobre trabalho, enfim, até para ter um pouco de sossego, mas quem quiser acompanhar, vai ser uma honra, arroba rafaelvasconcelosjor, e o seu Instagram, tem muita gente perguntando também, as suas redes sociais, Gustavo? Gus Geyer, para quem quiser me achar no Instagram, é Gus Geyer, Geyer, G-A-Y-E-R, tá? Faltou, baixa lá. Faltou alguma pergunta para te fazer? Ah, tem muitas coisas que poderiam ser mencionadas, tem várias outras polêmicas, não dá para entrar em todas, em uma hora, vamos deixar para o dia 6 de outubro, então, um debatedor de esquerda aqui, para que vocês se resolvam, isso, tem que ter alguém ali do outro lado, para a gente poder bater, tem algum risco de você ser convencido, ou do oponente ser convencido também? Não, tem um risco dele sofrer uma dissonância cognitiva, perceber que tudo que ele acredita é uma mentira, e vir para o nosso lado, que é o que acontece com a esquerda, a esquerda vem para o nosso lado, não é a direita que vai para a esquerda. Muito bem, eu quero compartilhar essa audiência extraordinária, com a minha equipe, com os produtores, Andressa, o Fernando Couto, com os editores, o Vinícius, o Azaf, tanta gente, porque a audiência é realmente extraordinária, e o nosso presidente Reginaldo Júnior, um guerreiro, um grande abraço para ele, Gustavo, um grande abraço, Fica com Deus, as portas estão abertas aqui para todo mundo, para a direita, para a esquerda, para a centro, para a diagonal, e a gente está acostumado aqui, a ser chamado também, de comunista, de fascista, de lulista, de bolsonarista, de eletricista, de taxista, mas o único ista que eu sou, é jornalista. Muito obrigado, Gustavo. Eu que agradeço, obrigado pela audiência, e você tem um excelente final de semana, fiquem com Deus. Fiquem com Deus, e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto